E ali naquele almoço, no cenário do primeiro beijo, ele voltou a sentir aquele perfume, doce, apaixonante, só que agora, mais de perto, mais intenso, acompanhado do primeiro beijo, inesquecível. Senhoras e senhores, foi desta forma que Giovanna e Washington iniciaram a relação que foi se intensificando e se tornou um namoro oficialmente. I remember you, you broke the dark as you passed through, I could see you move, and fade away as I came to. I still wait for you, but not the way you want me to. In the dark of the night, would you stay by my side, could I open my eyes and find you? I can feel these golden waves crashing all around me. And I am waking free. I can see these golden skies raving all around me. Am I in a dark room? Sobered as it goes through. Wake up when it finds you over and over and over again. Thin mine in a dark room. Sobered as it goes through. Wake up when it finds you over and over and over again. The way you brush your hair from your face, and the way you smile, I can't wait to turn another page. And follow you a thousand miles. In this world things will change. But you remain our center stage. Sacred place. I see. I see. You're a galaxy of stars. Beating on my heart. You're a lighthouse on the sea. Every notice symphony. You're the rising of the sky. You're a star Merkite. Nice to see you. Tchau, tchau. 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 Amo esse seu coração magnífico, sempre querendo me agradar, sempre fazendo algo por mim. Por isso, gatinha, prometo ser sempre o seu porto seguro, seu companheiro, marido. Prometo sempre te amar, mesmo você não tendo paciência comigo. E pode ter certeza que você foi a melhor escolha. Eu te amo muito. Amor, quem diria, né? Nós que sempre falávamos que não íamos fazer festa, estamos aqui. Primeiro, quero começar agradecendo você por estar realizando o meu sonho e por tornar tudo isso possível pra nós. Decidimos nos casar e em cinco meses resolvemos tudo. E não foi fácil chegar até aqui. Foram muitos choros, ansiedades e medos. Mas Deus foi tão perfeito e com pessoas tão especiais em nossas vidas que tudo isso se tornou realidade. Quero agradecer você simplesmente por ser você. Desde o primeiro dia que conversamos, eu vi a pessoa maravilhosa que você é. Batalhador, esforçado, íntegro, paciente. E não sei de onde vem tanta paciência, até quando não mereço. E não é à toa que você acalmaria das minhas tempestades. Você é a pessoa com o coração mais puro e bondoso que eu conheço. E essa é a qualidade que eu mais admiro em você. E que sorte a minha por ter esse coração. Quero agradecer você por cuidar tão bem de mim. São sete anos que você nunca me deixou sozinha. Nunca brigou comigo e sempre me deu amor e caí. Você é o meu ar, minha energia, você é minha luz. E não tinha como não ser você, meu porto seguro. Você mudou tudo desde a nossa primeira conversa. Eu nunca te falei, mas eu ainda sinto aquele mesmo frio na barriga quando te vejo. E ainda sinto aquela mesma ansiedade esperando você chegar do trabalho igual no começo. Não posso deixar de agradecer você pelo último ano que passamos. Não foi fácil ter uma idosinha de 19 anos em casa deixava a gente cansada, exaustos. E você sempre tão bondoso, nunca reclamou e me ajudava com tudo. Então obrigada por cuidar do amorzinho da minha vida tão bem. Obrigada por armar tanto a belinha e por ter ficado do meu lado a cada minuto. Enfim, você me ensinou a ser amada e você desperta o melhor de mim sempre. Prometo que sempre vou estar ao seu lado, te amando e te admirando. Que a sinceridade, o respeito, a paixão e o amor sempre prevaleçam em nosso relacionamento. Prometo te fazer o homem mais feliz do mundo. Eu te amo a cada dia mais. Giovana, você se lembra do primeiro presente que dei a você? Um ursinho com coração. Hoje meu presente é esta aliança. e que ela simbolize o meu coração, o meu amor, o meu respeito e compromisso de te fazer feliz todos os dias de nossa vida. Washington, estamos nos casando. Por isso, recebo esta aliança e saiba que ela simboliza o meu amor, minha paixão e a certeza que sempre estarei com você todos os dias de nossas vidas. Vocês iniciam a vida matrimonial. A vida abençoada, não só por seus padrinhos, madrinhas, por vossos pais mais abençoada, mas abençoada por Deus. Que vocês sejam muito felizes. A gente sejam muito felizes. A gente sejam muito felizes. Amém. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal